São Paulo paraquedismo, tá ali o Marcos, fala aí Marcos, como é que tá? Beleza? O Rafa que te arrastou aqui, tranquilão? Primeiro salto, ansioso, entendeu o treinamento direitinho, o altímetro tá zerado aí, beleza, vamos pra 12 mil então, eu sou o Brisa, vou levar o Marcos, falta de paraquedas na São Paulo paraquedismo, vamos voar então, bora pra cima. Tchau. 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 Bora lá, bora lá. Vamos lá! E aí filhinha, beleza? Beleza! Tá curtindo o bateiro aí? Ateirão sim, né? O novo é a hora que abre a porta A vista tá bonito, né? Tá alto ou não? Tá alto, hein? Bora pra ultimizar A gente acabou de passar a redacto pra mim Bom salto pra gente Valeu, obrigado É isso aí, bora lá? Bora lá, bora lá Tá bom? Tchau! 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 Tchau, tchau! Aqui a gente vai lá para a carreira, o vento é de lado para baixo Baixa o lado esquerdo Baixa o lado esquerdo Baixa o lado esquerdo O lado esquerdo é o lado esquerdo A cabeça não é baixa, olha A fruta do lado esquerdo é a peça A frente é a direção do tempo Tá? Parabéns pelo salto, deixa eu trabalhar agora Olha lá Fala aí Ferinha E aí? Falou que ia ficar branco, olha lá Mas valeu a pena, hein Parabéns pelo salto, Márcio Foi o primeiro dele em nota 10, virado Valeu